MÚSICA MÚSICA Mil Clique Noites, hoje na posse da Cisa, aqui no 1º de maio, o Everson Doutor a partir de hoje é empossado. E também a grande festa, a escolha da mulher empreendedora de Santo André através da Estação Comercial de Santo André, a vencedora Alina Dolfari, onde o Aydan teve o privilégio de entregar o prêmio tão esperado nesse evento, nesse concurso e merecido. Parabéns a nossa querida Alina Dolfari. Aydan, boa noite. O governador veio, o Aydan meio que roubou a cena do evento. Boa noite, querido prefeito. Eu só posso dar os parabéns à Alina, amiga dos meus pais lá do bairro, lá da vila, uma mulher batalhadora que cresceu, fez um belo empreendimento de Santo André, acabou de inaugurar um buffet. É uma batalhadora demais, parabéns a ela. E tanto ao terceiro lugar como ao ETIP, e ao segundo, a empresa de beleza também, maravilhoso. Eu acho que é isso aí, nós temos que fazer isso aí cada vez mais forte em Santo André. A presença do Geraldo aqui vem coroar esse evento e mostrar a força da CISA e a força de Santo André. Então o que que acontece? Eu acho que tá bem definido e bem claro que nós estamos aqui pra crescer, desenvolver. Eu até comentei com o Geraldo lá em cima. O Doutor acabou com o discurso do Geraldo. Falou tudo o que o Geraldo já construiu pra gente e tá construindo. Para encerrar, preciso fazer uma pergunta que não tem como fugir. Ano da eleição, o Alckmin esteve aqui. Eu perguntei pra ele na entrevista coletiva que ele deu, sobre se já se alinhou com o prefeito Aydan, se o candidato do PSDB não será a Cleide como vice, talvez o Paulinho, que hoje também se cogita. Ou seja, agora se cogita tudo. O efetivo mesmo a partir de maio, junho. Claro que vocês estiveram juntos no diário aqui. Como é que está isso? Olha, um dos sinais muito bons pra gente, como soube, fui avisado pelo governo, pelo palácio, que ele viria a Santo André. E aí recebi uma ligação do secretário Beraldo, a não só avisando e me intimando a acompanhar o governador. Então ele veio até o diário fazer uma entrevista e eu fui junto com ele lá. O governador é um parceiro que eu aprendi a admirar, respeitar e o considero como amigo. É um exemplo a ser seguido de todas as esferas, é um homem ímpar no que faz. E eu vejo assim, nós estamos aqui pra construir o futuro de Santo André. Muitas vezes a gente não consegue fazer tudo, porque não depende só da gente, depende de uma série de coisas. Mas eu acredito sim, estou conversando com todos os partidos, acredito no alinhamento do que a gente conseguir. Eu quero sim partidos que venham com coração, com vontade de mudar de Santo André. Falei a todos que nós vamos fazer o plano de governo, nós vamos governar Santo André juntos, porque eu entrei na outra eleição sozinho e agora eu quero entrar com um grupo maior, de político, com mais vereadores na base, pra gente fazer um trabalho diferenciado. Então, eu acredito sim, em próximo, nesse mês, tem que começar a definir alguma coisa. Mas eu estou muito tranquilo pela parceria, porque se não, não ia ter me convidado pra gente participar, não ia gostar tanto de participar tanto de Santo André, não estaria envolvido em tantos projetos em São Paulo. Então, a gente está muito alinhado sim, e eu também tenho que respeitar a vontade de quem quer sair candidato, de quem quer fazer a diferença. Obrigado, Edan. Parabéns, obrigado, parabéns a Cisa Clique Noite. Hoje mais uma grande festa aqui em Santo André, posse do Eben Sonoto. Clique Noite, continue com esse sucesso, com essa clareza, com essa honra, que vocês só vão ter glória do Pai lá. Você e a sua equipe toda aí, que não tem segredo. Sim, sim. Parabéns, Edan. Obrigado. 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 Tchau, tchau.